Divino Rufino está na JO070 acompanhando a operação Retorno Seguro, ou seja, essa é a última semana de férias escolares e os números infelizmente são preocupantes, né Divino? Boa tarde. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Pois é, Oloares, a JO070 que dá acesso a vários destinos turísticos, principalmente as cidades do Vale do Araguaia, como Aruanã. É a última semana de férias, como você disse, ainda tem mais um final de semana de férias, tem gente que ainda vai curtir o Araguaia e tem gente que está voltando para casa. Por isso, essa operação da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Rodoviária Federal para conscientizar as pessoas, para que não aconteçam tantos acidentes, para que as pessoas tenham responsabilidade na direção. Vamos conversar com o Tenente Coronel Daniel Rezende, que vai trazer mais detalhes dessa operação. Então, Tenente Coronel, boa tarde. O efetivo foi aumentado, vocês estão fiscalizando, aumentaram a fiscalização e também as ações aí de conscientização dos motoristas. Correto, né? Esse último final de semana a gente estima que realmente vai haver um aumento muito intenso no fluxo, porque aquelas pessoas que foram no início do mês, no meio do mês, vão retornar agora para a Goiânia no final, nesse último final de semana. Então, a gente estima um aumento do fluxo e por isso a gente está com todos os nossos pós reforçados. Principalmente aqueles trechos que dão acesso aos balneários turísticos, né? Principalmente o Vale do Araguaia, Caldas Novas, a região de Pirinópolis. Todos esses trechos vão estar com o efetivo reforçado. Até o momento, como que está o balanço do número de acidentes, de vítimas nas rodovias estaduais no comparativo com o ano passado? Veja bem, a gente tem esse dado já consolidado há algumas semanas, mas eu não quero nem divulgar. Eu quero chamar o motorista que está assistindo agora o jornal, para que ele saiba que nenhum número é razoável, né? Se a gente for colocar que tem que morrer igual o ano passado, um pouco menos, morreu alguém. Isso não é bom em modo algum. A nossa meta é zero. E a campanha que a gente está fazendo agora, em conjunto com o DETRAN, com a Polícia Rodoviária Federal, é justamente para conscientizar a pessoa que não basta a polícia fiscalizar, a gente aumentar o número de autuações, fazer aquele tanto de multa de embriaguez. Se a pessoa, quando não está sendo fiscalizada, não ter a consciência de que ela é protagonista, os acidentes vão reduzir nunca, não vão acabar, né? Então a gente espera, com a publicidade, com a visibilidade que a televisão dá, que essas pessoas se conscientizem que ela é protagonista nessa luta que a gente tem para reduzir os acidentes de trânsito. Tenente Coronel, a pessoa que está neste momento lá no destino turístico, a Ruanã, por exemplo, com a família almoçando, assistindo o Balanço Geral, vai retornar para Goiânia ou para a sua cidade natal? Qual que é a orientação para essa pessoa? A primeira coisa é ver se está tudo ok com o veículo, né? Isso, é até redundante a gente falar isso em todas as operações, né? Cuidar do veículo, cuidar da CNH, cuidar da regularidade fiscal do veículo, né? A pessoa precisa se planejar. Em todos os acidentes que a gente vê, a pressa causa o excesso de velocidade, a pressa causa a ultrapassagem em local proibido, e essas duas infrações, principalmente, junto com a embriaguez, causam os acidentes mais graves. Então a gente precisa que o condutor se planeje, saia com calma, descanse um dia antes para vir com todo o cuidado na rodovia e não se envolver em acidente de trânsito. Quero ressaltar aqui que, infelizmente, a gente experimenta que não é exclusividade do estado de Goiás, né? Mas nós temos aqui pistas boas, né? A GO 070 está duplicada até Goiás Velho. Nós estamos em obras no trecho de Faina, né? E Aragua Paz. Então o condutor, quando ele vê a pista boa, ele fica mais ousado, quer acelerar mais, quer correr mais, e isso fatalmente vai levar a acidentes. Então pedimos para o condutor que ele tenha calma, evite pressa. A pressa só traz prejuízo pra gente. Tenente Coronel Daniel Rezende, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Olórios. Obrigado Divino, obrigado aí pelas informações. Obrigado por assistir.